Música Música Merda Música 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 O cara tá na frente do cozinheiro O cara tá fritando Ó, ó, ó Aprendeu? A gente tá revolendo Aprendeu, pô O outro tá lá no Mai Tai ali, ó O outro tá na frente da viagem Ó, ó Ó, ó Pega bem aí, vem aí, ó O outro tá na frente da viagem 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 Ó, ó Ó